Fala aí Sobreventes, tudo tranquilo? Hoje venho falar pra vocês de novos servidores que estão chegando no Ark. Depois do Ark Apocalipse, agora teremos os Beginner Servers, ou os Servidores Iniciantes. Os Servidores Iniciantes são um conjunto de servidores que estão sendo implantados hoje, no dia 8 de maio, tanto nos computadores como nos consoles, e serão uma nova experiência para os jogadores que querem partir para o PvP oficial. Como o próprio nome sugere, é um servidor para aqueles jogadores novos no online, e que querem entrar em servidores oficiais. Eu creio que esse tipo de servidor está vindo para evitar que novos jogadores entrem e se frustrem, por morrer muito fácil ou serem raidados ainda quando tem sua casa de palha. Isso porque, talvez a taxa de pessoas que jogam nos PvPs caiu, e por isso eles estão fazendo esses servidores para incentivar as pessoas a jogarem sem se frustrarem tanto. Ao contrário dos servidores oficiais, estes Beginner Servers terão algumas alterações. Primeiro, o nível do jogador e dos dinos domésticos e selvagens. O jogador poderá chegar apenas no nível 44, enquanto os dinos selvagens não passarão do nível 30. Além disso, depois de domesticados, os dinossauros poderão passar apenas 30 níveis. E é claro que se o jogador for chegar apenas no nível 44, ele não vai liberar todos os engramas, mas que poderão ser obtidos encontrando em cápsulas de suprimento. Também não será possível fazer alianças com outras tribos, e sua tribo poderá ter no máximo 5 jogadores. Pois é, uma micro-tribo. Se o jogador se adaptar a isso, ele poderá partir para um servidor oficial sem restrição alguma. No entanto, não poderá voltar para os servidores iniciantes. Relembrando a vocês que esses servidores ficarão disponíveis a partir de hoje, no dia 8 de maio. Mas a gente conhece a empresa, né? Se não sair hoje, sem pânico. Agora, temos uma notícia bem interessante. O próximo Evolution Event terá um tema. Sim, isso mesmo. O nome será Evolution Event King's Harvest, traduzindo, a colheita do rei. E ficará do dia 11 até o dia 14. E terá o aumento da colheita em 1.5 vezes, o crescimento das plantações aumentado em 3 vezes, e a efetividade das receitas aumentadas em 1.5 vezes. Gente, eu sei que não terá domesticação e nem experiência aumentada. Sei que é embaçado ficar sem o Evolution Event. No entanto, ver que eles colocaram temas, nos abre novamente possibilidades de ter, por exemplo, acasalamento, maturação, gestação e chocamentos de ovos em próximos Evolution Events. Pois é algo que não estávamos tendo ultimamente. E talvez essa seja a oportunidade para eles darem um pouco mais de foco nas plantações das tribos e não apenas aos animais, fazendo com que os sobreviventes aproveitem este período para plantar e colher. Bom, na minha humilde opinião, eu gosto da ideia de Evolution Events temáticos. E você? O que acha disso? Deixe nos comentários. E por fim, notícia de Ark Mobile. Galera sempre anda me perguntando e eu vou responder agora. Não, ainda não temos data de lançamento. Para você ter uma ideia, semana passada foi adicionado aliança de tribo e adição de novo membro para a tribo. Ou seja, o jogo está passando do estado cru para o estado que conhecemos atualmente. No entanto, tem uma notícia que possivelmente vocês não vão gostar tanto assim. Todos se lembram que Ark Mobile será gratuito, né? Já me perguntaram se terá algum conteúdo pago. Eu prontamente disse que sim, como mapas do The Center e Ragnarok, que serão pagos caso tenha eles. E procurando por notícias, eu me deparo com isto. Para aqueles de vocês que querem ter uma experiência mais tradicional sem acesso a Premium Extructures, este servidor é pra você. No Weathertop, você descobrirá que todas as Premium Extructures foram desativadas e você só terá acesso aos Premium Buffs e Sufting Balms na loja. Bom, com esse pequeno trecho que eu peguei, podemos perceber duas coisas. A primeira é que sim, teremos uma loja, onde pagaremos com dinheiro de verdade. E também percebemos que ele fala de Premium Extructures, ou seja, estruturas Premium. Desculpe, mas eu não acho que isso seja um novo tipo de estrutura. E sim, quem sabe, uma estrutura de metal ou estrutura tech, que você só vai conseguir comprando. Cara, isso é meio frustrante, né? Porque se a gente tiver que desembolsar dinheiro vivo pra poder comprar estruturas de metal ou algo parecido, será que teremos que comprar também selas ascendentes, selas de giga, selas de cats ou de mosasauro? Infelizmente, não sabemos. Eu não tô falando em comprar a cela em si ou a estrutura em si. Afinal de contas, teremos metal no jogo à vontade pra todo mundo pegar. Mas eu tô falando do engrama dele, liberar o engrama. O engrama só vai ser liberado se a gente comprar e não se a gente alcançar o nível. Entendeu? E o que seria Premium Buffs também? Deixe suas ideias nos comentários pra gente discutir o que pode ser essas estruturas Premium e tudo mais sobre Ark Mobile. E por enquanto é só, pessoal. Estou upando um vídeo de Ark Aberration enquanto vocês veem esse vídeo. E o projeto Ark será gravado nesta sexta-feira, ok? Então, sem pânico, por favor. Se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Muito obrigado.